Eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, sabe a música que eu não sei o título que é? Existe música, que será que se destina? Qual a história dela? Assim, como que você fez e tal? E o negócio que a Veja fez há pouco tempo, o que você achou do Leonardo DiCaprio, que foi uma puta coisa escrota? Como você reagiu? Eu não vi na Veja, uma puta coisa escrota com o Leonardo DiCaprio na Veja, não vi. Que eles distorceram uma reportagem que você deu. Ah, eu não vi na Veja não, porque também raramente eu leio a Veja, eu não guardo a Veja. Existe música. Mas o negócio de Cajuína, que é uma música que eu gosto imensamente, foi o seguinte, o meu amigo Torquato Neto, que era meu parceiro no Peruta Tropicália, ele morreu em 72. Ele se matou nessa altura, e era um amigo muito querido, mas eu fiquei, ele não estava muito próximo na época que ele morreu, eu não estava vendo ele, quase. Mas passaram-se muitos anos e eu conhecia o pai dele e tal, mas eu fui a Tezina algumas vezes e uma vez, já depois de muito tempo passado, encontrei o pai dele e saímos juntos. Eu e o pai dele, e quase que o pai dele não falava nada, me levou na casa deles, a mãe dele estava hospitalizada, porque tinha feito uma operação e ficamos conversando. Eu e o pai dele, muito poucas palavras, ele serviu uma Cajuína e eu ficava, eu estava chorando muito, eu chorei o dia, eu chorava convulsivamente e ele me consolava, o pai de Torquato me consolava. Eu acho que eles são espíritas, os pais dele. Então, ele me consolava, eu chorava muito e ele me consolava. E uma hora ele me deixou com a Cajuína na sala, aquela casa, só eu e ele, ele foi lá fora e voltou com uma rosa menina na mão, do pé de rosa menina que tinha no jardim. E me entregou, por isso que eu fiz essa música. Agora, esse negócio da vez, eu não sei, Leonardo DiCaprio, eu vejo que tem na música do Djavan, né, que fala, eu te devoro, não sei o que, é gostosinho quando ele fala. Te devoro e faz aquelas maluquices dele com as palavras, faz frio com o Caprio, assim que ele faz umas rimas engraçadas. Mas o Djavan botou que no outro plano, não sei o que, porque acontece o seguinte, eu dei uma entrevista para o Liberation, um jornal francês, e o cara perguntou assim, vocês no tropicalismo, nos anos 60, vocês seguiam a ideologia antropofágica de Oswald de Andrade. Então, vocês devoravam os Beatles, os Jimi Hendrix, os Rolling Stones, o que que há para devorar agora? Eu falei, o que que há? Leonardo DiCaprio? Aí saiu no Liberation, aí alguém viu, mas eu vi isso acho que no Globo, num jornal lá do Rio, uma daquelas colunas que a gente não sabe bem se é de granfina ou de política. Sabe que tem aquela coluna chata? Sempre todo jornal tem, né? Tem fulano na festa, não sei o que, às vezes sou eu esse fulano, mas a coluna é chata assim mesmo, e todas, e aí a pessoa fica assim, e aí conta que o ministro disse que, na verdade, tem alguma fofoca política e depois disse que fulana não sei de que, deu uma festa na praia de Copacabana, no apartamento, ao lado do Copacabana. Enfim, num desses lugares saiu esse negócio do Leonardo DiCaprio, mas sem o contexto, né? Mas isso não é nada, isso não me diz nada. Existirmos a que será que se destina, pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco tu vacia a lágrima nordestina, Apenas a matéria vida era tão fina, e éramos olharmos nos intacta retina, A cajuína cristalina e peresina, existirmos a que será que se destina, Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, Do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco tu vacia a lágrima nordestina, Apenas a matéria vida era tão fina, e éramos olharmos nos intacta retina, A cajuína cristalina e peresina, Oh, que legal!